Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Já mais perto do final deste agendamento sobre a habitação, requerido pelo CDS, quero aqui repetir que é fundamental que este debate seja sério, contribua para uma melhoria da oferta de habitação e crie condições para o acesso de todos à habitação. Por isso mesmo, e pela importância que a questão da habitação reveste para o bem-estar dos portugueses, o CDS reservou um dos seus agendamentos potestativos para debater políticas ativas de acesso à habitação. E durante este debate apresentamos seis iniciativas legislativas. A redução da taxa de tributação autónoma em CDRS dos rendimentos perdiais. A criação de um seguro de renda. A fiscalização dos fundos de reserva dos edifícios. A transparência nos processos de alienação ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado dos Imóveis do Estado. A reconversão e reabilitação dos edifícios que integram a Colina de Santana em Lisboa para que possam ser utilizados para habitação a preços moderados. E por fim, a recomendação para que o Governo proceda ao levantamento do património imobiliário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para a criação de um programa com vista à reabilitação ou construção dos imóveis para arrendamento a preços moderados. Senhoras e senhores deputados, são seis iniciativas legislativas as quais, de forma séria, contribuem para uma significativa melhoria do problema da habitação. E desde já quero deixar aqui claro a disponibilidade do CDS para o diálogo, para em sede de especialidade, aceitarmos sugestões e propostas que possam melhorar os nossos diplomas. A Lei 31-12 constituiu um importante contributo para a promoção da habitação e da reabilitação urbana. Seis anos passados devemos nos concentrar na sua melhoria, dando resposta a novas realidades e respondendo aos desafios do futuro. O problema da habitação em Portugal necessita de estabilidade de políticas e de segurança, quer para arrendatários, quer para inquilinos. Não necessita da instabilidade de anúncios e mais anúncios de medidas que nunca se sabe se vão acontecer ou não e que, a acontecer, vão fazer o país recuar décadas. Não contem com o CDS para fazer com que o país recue, congelando rendas e voltando assim ao tempo do Estado Novo. Não contem com o CDS para recuar a 1975 com as ocupações, com a requisição de casas devolutas, violando a propriedade privada. Contem, sim, com o CDS para uma discussão séria e serena para melhorar as políticas de habitação. Foi isso que hoje, ao agendar este debate, fizemos. É isso que faremos na especialidade, com determinação em resolver os problemas que afligem os portugueses. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto